Tudo em mim Se eu jogar com você Vou te ter, você vai ver Nem que seja amanhã Hoje eu posso esperar E é melhor pra você não me ver Porque pode se apaixonar Só que você não quer perder O fogo te queima Se o corpo incendeia E eu vou jogar pesado De ingar e quebrar O fogo te queima Se o corpo incendeia E eu vou jogar pesado De ingar e quebrar Tudo em mim, tudo em mim Sempre há um bom jeito de ficar assim Tão quente, não mente Se sente que eu sei Se eu jogar com você Vou te ter, você vai ver Nem que seja amanhã Hoje eu posso esperar E é melhor pra você não me ver Porque pode se apaixonar Só que você não quer perder O fogo te queima Se o corpo incendeia E eu vou jogar pesado De ingar e quebrar O fogo te queima Se o corpo incendeia Eu vou jogar pesado De ingar e quebrar O fogo te queima Se o corpo incendeia E eu vou jogar pesado De ingar e quebrar O fogo te queima Se o corpo incendeia E eu vou jogar pesado De ingar e quebrar O fogo te queima Se o corpo incendeia E aí